E aí gente boas, olha aqui eu tô vendo eu tenho uma, duas, dois postos avançados, então eu vou fazer um transporte rápido para esse posto avançado, vou pegar meu carrinho e vou até um deles para tomá-lo né, se não entrega na boa, vai entregar na força, eu sou violento, cruel, saca tripa, cadê a porra de um carro? Cadê o carro? Olha, Royce, Royce, vamos lá então, vamos marcar aqui, onde tá, onde tá esse corno, esse ponto avançado tá lá em cima, eu lembro que tinha dois, ah esse aqui ó, mais perto, isso aqui né, vamos embora não vou voltar não, é o mesmo lugar da outra vez, tá Não fui eu que matei, foi esse GPS da Tesla, esse automático da Tesla aí, quase que mata a outra, olha a boca, deixa eu ver quanto tempo, 200, 200 metros, vamos esperar mais, já tá bom já, hein, para aqui, vamos lá, o mestre chegou, ficar nessa pedra aqui mesmo deve ter uma visão boa, alguém no telhado, ah, eu tô ligado isso aqui, isso aqui tem um cara fortão, opa, aqui ó, não é esse cara não, fortão é outro, oh, 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 eu gosto de causar o pânico, só tem um só, eu sempre jogo esses coquetel, parece que os jovens vai ocupar lá em cima deles, o alaio, caem em cima da árvore, estão tudo olhando para mim, provavelmente, se eu levantar a cara aqui, eles vão me achar ó oi oi, tá bom oi, eu pensei que era uma pessoa, vamos vê se pega ó, ah morteiro, contrôs aquela merda, Ah, estudei aliado Puta, esse cara aqui é foda Olha o que é bom pra ele É isso aqui Isso aqui ele não tem jeito Olha lá, já está morrendo Tem outra coisa que é melhor Que aquilo lá que eu joguei Que é a... Ah, eu não consigo achar o lugar que eu fico sempre Quando eu venho aqui visitar Tem um lugar melhor que esse aqui Que é o... Metralhadora Serra Não Sei Das Quantas Caralho Onde que é o negócio? Se foda, vamos entrar aqui Talvez eu esteja confundindo o lugar Vamos entrar em qualquer lugar Vamos entrar em qualquer lugar Aqui né A wind for a guarda Eu estou me expondo muito Geralmente eu não faço isso não Que gritaria do caralho É, mas dá doendo é mesmo Ninguém morreu feimado Pela índia, se ele é da puta Vai atirando seus amigos Aqui tem o que é isso Estou atrás da mesa Estou dentro da mesa O que é que eu sou capaz? Tem um cachorro aí Não sei se você está solto Está preto Estamos chegando pela estrada Chega aí Dá um chego aí Vem pra festinha Entra aqui dentro vai Olha lá Estão ali Cadê? Parou? Trouxe um amigo dele Esse amigo adora um foguinho Caralho Muita gente aqui Muita janela Muita gente Aqui não vai dar pra jogar O coquetão moletov Aqui dá Esse coquetão moletov Está dando muita alegria Cacete Pede pra cagar E vai embora Caralho Isso é imbatível Ah não Você está de sacanagem Só pode Porra Deu uns 200 tiros Isso no cara E o cara não morria Sacanagem, né? Beleza Mais um posto avançado Lindo E tranquilo Não tem Chifon Nesse daqui Não tem chifon Caralho Ter cuidado Pra não trocar a arma, né? Mais alto Não consigo subir Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui O que é isso aqui? O que é isso aqui? Os lobos daqui Bom, dá pra subir lá em cima Botar fogo Vamos subir lá em cima Vou arrancar esse aqui De boa Na lagoa Eu acho que é só isso Você viu aqueles irmãos em algum lugar Fique bem de um O que é isso aqui? Estão faturando uma grana preta Com o que é isso? Ah 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 O que é esse grandão aqui Eu tenho que pegar ele Você viu que qualquer tal moletov É o ponto fraco dele Mas a metralhadora Olha Ele veio dois A metralhadora Serra não sei das quantas Deixa eu ver se dá pra ver Ah, não dá pra ver Ela aqui Que é aquela que se você É destruir todos os sinos Aí você Olha a boca Silêncio aqui em casa É Se você destruir todos os sinos Torre de sino Você consegue comprar ela Aquela lá Mata esse cara Se empiscando É muito boa Mais alguma coisa pra pegar Aqui, ó Tem alguma coisa aqui dentro Mas já tá totalmente cheia Aqui nesse local Tem uma missão de refém Pra salvar refém Cala a boca De escândalo Essa Essa arma aqui Serra circular Essa é foda Mas tem que Mas tem umas sete Toas de sino Aí quando eu pegar Ela não precisa mais Beleza Até mais, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau